Uma mulher foi levada para a delegacia depois de promover um quebra-quebra dentro de uma unidade de saúde em Magé, no Rio de Janeiro. Ela também agrediu funcionários e fez ofensas racistas. A mulher tenta invadir uma sala onde são feitos os atendimentos. De repente, ela sai correndo, agride fisicamente uma funcionária e passa a jogar equipamentos no chão. Contida por um segurança, a mulher faz xingamentos racistas. Segundo testemunhas, ela aguardava atendimento para ela e para a filha, quando, de repente, se levantou e começou a confusão. Identificada como Marcela Priscila da Silva, a mulher foi levada à delegacia, onde pagou fiança e foi liberada. Além dos danos ao patrimônio, o caso vai ser investigado como injúria racial. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. E aí E aí Obrigado.